Ó o Thaliska, cadê o Thaliska? Ah lá, Thaliska O Thalas Ó o Thalas Thaliska radioativo Acho que venceu Venceu bem o White É Agora eu posso, acho que agora eu posso botar ele Na outra Na Marauder O que eu posso botar é essa? Caralho, dá Nem preciso ter comprado ele de novo Bom Vender aquele ali Tenho duas Evolutions Precisa jogar Rivals Jó Joga, 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 joga Antes deixa eu pegar minhas recompensas Deixo Ai que gentileza sua É porque eu gosto muito de você Eu fiquei em Silver 1 Ai, acho que eu tenho o suficiente pra acampar Sapatão que falta Sapatão que falta? 14 mil, não sei Agora eu não lembro o preço dela Acho que é 15 Vou abrir essa porra aqui Vai que vem ela Né Eu acredito Pô, não é Não é ela, era? Acho que não Dê-me O que que ele quer Será? Pergunta pra ele Ah, mas ele não vai me responder Não vai me res... Não vai me responder Eu Crash Tchuuu 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 Gol Do Cristiano Ronaldo Ai, o Otavio também A Vanda Sanden Vanden Sanden 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 Vanden O Otavio 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 15 mil Tem Não sei se é suficiente Mas... Ó, veja bem Vejo Vejo Você tem que acompanhar Tem que acompanhar Acompanhar bem Tô vendo muito bem Tô vendo muito bem visto Aqui nós temos a ex insuportável Ridícula Traidora Nojenta Que abandonou Arsenal pela Aston Villa A Jordan Lopes Que é a ex da Williamson A Williamson agora tá com a Lia O Otavio O Otavio Então as três já estão aqui Aqui alinhadas Ali na Hurtiga Ela só tá aqui Porque ela é sapatão E ela tá aqui Ramona Ramona é ex da Alicia Lemon Por isso que elas estão aqui Ela tá aqui uma perto da outra Aqui Bonitinha A Gayoro Eu não sei se ela é sapatão Mas ela é do PSG Eu preciso de dar química pra essa sapatão aqui Então agora ela é sapatão Agora ela é também E a de Almeida também pra dar química do PSG Porque ela é sapatão e ela tá aqui A Batmeade Ela é sapatão Ela não é só sapatão Como ela roubou a namorada dela Meu Deus do céu Roubou a namorada da Lisa Evans Que era do Arsenal E agora está no West Ham E a Batmeade roubou a namorada dela Então ela tá aqui E ela tá aqui E elas são na mesma posição Essas duas aqui são um casal Aqui é a Jess Carter E a Anne Kattenbarger Anne Kattenbarger Então elas estão aqui A Russo Claro Porque ela é boa E porque ela é sapatão Ela namora com A Tune Do Mustay Night E elas duas estão aqui no banco bonitinhas A Rude Do Mustay City Namora com a Loma Do Bayern de Munique Por isso elas estão aqui juntas também E a Karen, Nicole e a Marta São sapatão e são brasileiras Porque elas estão aqui Sim, sim Faz sentido Agora tem que ver aqui Não Esse time aí pra todo mundo Tomar cartão vermelho Pra fazer falta Nos próprios amigos Vai ser um time Vai ser um time aqui meio difícil De lidar com os ânimos Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho assim É a minha Então eu tenho que comprar ela E ainda tem a Makabe Também Que tá na capatão E eu tenho que comprar ela Você tem que comprar ela Pra elas virem aí Fazer Adicionar ao drama Ai É Adicionar a briga Eu ia ao ódio Né Passa para cá Olha O Gabriel Jesus Tá aumentando também Que acabou o promo E ele provavelmente vai o papo Do Ars Que o Ars Não é bom Sim Ó Quer dizer Não Não Gabriel 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 Jesus O Cadê o Zinchenko Radioativo? Eu tinha botado ele aqui O Zinchenko Radioativo O Zinchen Eu achei sexy Eles teriam no racist Eles deram uma Eles deram uma carta radioativa Pra ele Pro Ele é ucraniano Pro Tchernobyl Ah Ai A Rússia vai estourar aqui Nós De novo Não vai Não vai não Meu bem Ah Filho da puta Filho da puta Me dá Filho da puta Filho da puta Filho da puta Certo Não Como Alan Diziii Diziii Meu deus ele caiu tanto assim Ele tá com 400k Mentira Quanto que ele era antes É um milha Aqui ó Eu tava 900 e 55 quando eu botei ele Nossa ele era milhas Acabou? No tempo Filho da puta Para Eu busquei um homem Que tava fazendo isso Filho da puta Eu tenho ódio de Flóbida Caralho, Chernobyl As pessoas estão pegando no bid aqui, no bid baixo Né? Mas com certeza aí vem um arrombado e dá 100k Repite Sempre assim Um FIFA Point User Average FIFA Point Enjoyer É né Aqui fica falando que eu tenho um bidinho pra claimar Eu não tenho, esses dois aqui é do além Pra mim também tá falando que eu tenho um monte lá Só que eu não posso claimar e a vida não me deixa Não me deixa Pior que eu tinha um hein Mas fica esse dois aí, fica aí pra sempre Eu já claimei tudo no aplicativo Então não tem mais nada que eu ia ficar falando que tem Meio cagadinho esse jogo Um pouquinho cagadinho E se não gosta não joga então Cagandinho Ah, eu não disse que eu não gosto Só disse que é meio cagado Esse é o jogo? Sim Sua face? Ah não Ah 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 Daarnos Ah Ah Temos que자 É do Now Então a comunidade inteira desse jogo não pode comprar Pois é Ninguém nunca vai poder Aqui, ó Ai, fodeu, tem que ter um 86 Nossa, eu esqueci desse cara Caralho, eu tirei esse informe que eu esqueci Você tem o da AK É, ele vai me ser útil em algum momento, eu acho Vai Olha o Pookie, eu tirei o Pookie também Pookie? Não, o Pookie, why don't you find out Que isso, mal conhecer o cara já chama de Pookie assim E a Cuica? Não gosta da Cuica? Não gosto muito dela não Não, beleza Ai, vou dar essa bosta aqui Esse outro lixo aqui O do Ursaum Tem que ser 83, né? Eu tenho uma 86 já, duas 83, acho que tá bom Então Imagino que sim Vai, Van de Donk Essa Bila aqui de Zinc é bom Boa Acho que se ela botar ela numa Evolution Foda Ela fica bacana Fica ultra pica Agora eu quero que eles atualizem o cabelo do Darwin Nunes nesse jogo Se não botar as trancinhas dele Vai ficar muito triste É Tem que atualizar, botar trancinhas Vai sair ridículo aqui E terminar com uma camada Uma camada Uma camada Mas ela é inglesa Mas ela era inglesa, mentira tudo Não é mentira, é verdade Mentira Vou dar a perro de manhã Não vou não O 84 resolve o lugar dela Aquela bela resolvida Cristiano Ronaldo Espero que esteja perto Olha lá Não preciso mais dessa Little Eu tenho a Big Little Sturge Little Vou fazer isso aqui Esse crafting upgrade aqui tem um objetivo pra completar fazer 100 Mas é muita coisa E eu tava pensando em fazer o O Boomeyang Porque ele é Exarchal Ah, o Daily Gold Esqueci Já tava esquecendo É Daily Gold upgrade E a Happy Noi Também tava pensando em fazer A Megan 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 Fox Megan Fox Vai É agora Porra Não é nem double, mano Vai tomar no Sour Brown Sour Brown Não tem como ser double Se não é nem Oh Hencapie Oxê Você tá bem? Hencapie Você tá bem? Acho que ele não tá muito Acho que ele não tá muito bom Jesus Bom Informe é sempre bom Né Tá cá nos SVC Tem que precisar de um No SVC do Do Hencapas Eu não sei se vou fazer o Lee Kang Vou fazer só o Boomeyang Acho que eu preciso de um informe nele também Mas enfim Depois eu vejo Pô, eu queria essa carta da Sam Carville Essa carta dela é mais bonita E deve ser muito boa Ah, a carta Não O design da carne Da carta é horroroso Mas eu queria essa que é boa Você não gosta da radiação? Pelo amor de Deus Que tá horrível Como é que a gente vem Radiar Não, não, não Como é que a gente vem De uma promo Dessa daqui Né, ô Kiara Né, ô Kiara Vamos falar que aquilo ali é um design bonito de carta Comparado com a carta Comparado com a carta Comparando assim Essa aí é infinitamente melhor Tem que cair raio também Infinitamente melhor Mas Mas eu gostei do radioativo Não tem nem efeitinho na carta Olha lá É porque é radioativo Não pode ter efeitos radioativos Era pra ter radiação Era pra ter uns Uns negócios Uns raios Pode botar raios em tudo Se agora eles podem fazer efeitos pessoais na carta Eles podem botar raios em toda carta Se eles quiserem Por que eles não botaram Ficou feio Eu não achei feio Podia ser melhor Meu Deus Opa Opa E a Grace Tô meio mal Deu 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 Tô meio ruim Ai meu Deus Como esse jogo é cagado Esse jogo